Olha o tratamento diferenciado das professoras Bota a comida da Estefania logo mãe Bota a comida da Estefania primeiro Vai, vez, sinceramente, eu acho que num colégio aqui Num outro dia não se encerrou Adinário é a minha alegria de tudo Ter cheirou pro colégio dela aqui A empresa tem que ser bom Obrigado.